Bom, e nós vamos conversar o som dessa galera aqui que faz um pop rock com muita expressão. Jovens amigos de infância, eles todos se reuniram e decidiram colocar em prática o seu amor pela música. Então, pode aumentar o volume porque eles são Fortunia! Simplesmente é para você me notar, passa o segundo, uma hora, um minuto te devora e já é hora de se levantar. A cada dia essa rotina me entra nessa mania e não vejo a hora do tempo passar, não sei o certo. Se estou correto, me acerte para me informar no tempo certo. Se esconde o sol e vem a chuva nos molhar, poucos segundos conto, um passo, um compasso, um disparo de uma frase que não dá mais pra botar. Assista o dia, o meio-dia vai correndo pra cozinha, o tempo voa, é meia-noite, hora de deitar. Sou só um relógio velho, o tempo passou, mas tenho que continuar, um segundo, um centésimo. O tempo cobra, eu não posso parar, sou só um relógio, meu velho. O tempo passou, mas tenho que continuar, um segundo, um centésimo. O tempo cobra, eu não posso parar. Não sei ao certo Se estou correto, me acerte para eu lhe informar no tempo certo. Se esconde o sol e vem a chuva nos molhar, poucos segundos conto, um passo, um compasso, um disparo de uma frase que não dá mais pra botar. Assista o dia, o meio-dia vai correndo pra cozinha, o tempo voa, é meia-noite, hora de deitar. Sou só um relógio velho, o tempo passou, mas tenho que continuar, um segundo, um centésimo. O tempo cobra, eu não posso parar. Sou só um relógio, meu velho. O tempo passou, mas tenho que continuar, um segundo, um centésimo. O tempo cobra, eu não posso parar. O tempo passou, mas tenho que continuar. O tempo cobra, eu não posso parar. Quem conversa comigo, quem tem... Nando, você está com o microfone aí? Meu amigo é o Mike, você sabe. Mas ele está sem microfone, sem nada, ali atrás na batera. Eu ouvi o disco, essa é a minha predileta. Relógio Velho. Você só falei contigo, né? Não falei não, né? Estou falando agora, Relógio Velho, que eu gostei mais do texto e tudo. Agora, Tempo de Sonhar é o nome do álbum. Isso. O que eu acho, quer dizer, ouvindo vocês, é que o grande barato, a grande característica da banda é essa coisa que eu diria de diversidade, né? Em relação às músicas. Isso mesmo. Mas com esse tempo de sonhar, qual é a levada do álbum? Explica para quem... Eu sou apenas um pequeno ouvinte, mas vocês é que fazem a história. É como você mesmo falou. Eu acho que é um papel aqui bem dinâmico, pelo fato de todos serem compositores aqui. Então, todos contribuíram com as composições do nosso álbum, né? Essas dez faixas que estão todas autorais. Isso é muita coragem, vou dizer, viu? Hoje, você lançar um disco autoral, uma banda, lançar um disco autoral é de uma coragem absurda. Todo mundo quer ouvir alguma coisa, que já ouviu numa nova leitura. Eu acho bacana isso. Ato de coragem. E esse tempo de sonhar tem a... Ah, tá ali. É esse que eu tenho. Sim. Olha que bonito. E ali também, é bom. Tem tudo quanto é canto aí. Legal. Na verdade, vocês... Eu queria saber como é que quem gosta de vocês pode chegar mais perto. Olha, primeiro o nosso site, né? Fala. É www.bandafortunia.com.br E a nossa página no Face, que é uma rede social que a gente utiliza bastante, que é Fortunia Oficial. Fortunia Oficial. Isso. Perfeitamente. Bom, por enquanto, estou mega agradecido pela presença de vocês. Nós que agradecemos, foi um convite. Pelo amor de Deus. Imagina. Ouvi amor, gostei que era aqui, né? Sim. Obrigado. Obrigado a você. Beijo, Mike. Até já, criançada.